Um projeto que organiza políticas de habitação, transporte e meio ambiente da maior cidade do Brasil. Esse é o plano diretor que teve o calendário de revisão aprovado às pressas pela base do prefeito Ricardo Nunes na Câmara dos Vereadores. Para que a proposta saísse logo do papel, os parlamentares paulistanos realizam 53 audiências públicas em 40 dias. Uma das principais reclamações da oposição é a falta da participação popular no projeto. A reportagem é de Jomiag. Sabe por que uma área de São Paulo é residencial e outra é comercial? Ou por que numa quadra pode construir um prédio e outra não? É por causa do plano diretor, que é uma lei que orienta como a prefeitura deve ordenar a cidade e gerar desenvolvimento econômico e social. A cidade precisa ter em todas as regiões oportunidades de trabalho, oportunidades de lazer, tem que ter direito ao meio ambiente. Então o plano diretor vai organizar a forma de fazer essas políticas na cidade. Nós queremos que tenha mais emprego na periferia e mais gente morando no centro. Esse é o objetivo central do plano diretor de São Paulo. A revisão do plano diretor deveria ter acontecido em 2021, mas por causa da pandemia foi adiada para este ano. Só que especialistas e a sociedade civil reclamam que a prefeitura de São Paulo reduziu o tempo de discussão e a participação popular. Desde 2021, a sociedade civil se organizou, o CMPU, eles têm apontado que não dá para fazer isso rapidamente, que tem que fundamentar, tem que ter estudo, tem que ter diagnóstico. Então a gente tem tentado fazer com que pelo menos essa revisão tenha alguma coisa parecida com a revisão de 2014, que teve uma participação popular ampla, audiências presenciais, que ela foi incentivada por parte do governo que realizou. Então aconteceu dessa vez que parecia que não estavam com tanta vontade assim de fazer uma participação efetiva como foi anteriormente. Para acelerar a aprovação do projeto, a administração de Ricardo Nunes determinou que em apenas 40 dias sejam realizadas 53 audiências públicas e colhidas as sugestões. Audiências públicas feitas em horários inadequados, muita audiência pública feita ao mesmo tempo que dificulta a participação e principalmente não está claro o que se pretende do ponto de vista da cidade, com muita preocupação de que a proposta, ao final, possa favorecer mais interesses econômicos do setor imobiliário do que os interesses mais gerais da cidade. Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, especialistas estão discutindo o plano diretor e apresentando propostas para melhorar o uso das áreas da cidade. Mais de 50 trabalhos estão sendo apresentados. O Fórum SP23 é uma continuidade, a primeira realização que foi em 2021, que fez um chamamento a todos os pesquisadores coletivos, engajamentos de alguma forma que estudavam e se debruçavam já sobre a implementação dessa lei do plano diretor, já realizando pesquisas, dados com fundamentação de pesquisa e teóricos também, para conseguir debater o plano diretor. Então, em 2021, foram apresentados mais de 190 trabalhos com diagnósticos sobre o que estava acontecendo e essa edição do Fórum resolveu chamar as propostas. Depois desse diagnóstico feito, o que a gente consegue, todas essas pesquisas coletivas, conseguem propor em relação a essa revisão. Nas discussões sobre o plano diretor, movimentos por moradia e especialistas vão propor que áreas abandonadas do centro de São Paulo sejam transformadas em moradia popular. É importante que a cidade de São Paulo possa se desenvolver incluindo quem está fora. E quem está fora do desenvolvimento da cidade é a população que está em situação de rua, são os sem-teto, são as pessoas que estão morando em cortiço, as pessoas que não aguentam mais pagar aluguel caro. Então, o plano diretor deveria dar alternativa para a solução desses problemas e não para resolver as questões de como e onde as grandes empresas vão lucrar mais na cidade. Mas mesmo depois de toda a discussão e audiências públicas, não há garantia de que as sugestões populares sejam acatadas, porque o plano diretor passa pelos vereadores, que podem fazer mudanças. A gente tem que ter participação acontecendo e sendo promovida pela universidade, sendo promovida pelos institutos de classe, pela OAB, pelo IAB, pelo CAL. O projeto que foi apresentado pela prefeitura é um projeto tímido, que mexe pouco no plano diretor, mas há o risco de ele ser modificado na Câmara sem critérios para atender interesses particulares.